A palavra Fado significa fé, sina, destino. Eu acho que foi o destino que me pôs a cantar Fado, que me pôs a crescer num bairro tão típico como a Mouraria, que me pôs a ouvir tantas vozes fantásticas que fazem parte desta tradição oral, que são os professores do Fado. Foi para mim um privilégio poder crescer nesse bairro. E é para mim também um privilégio poder cada vez mais fazer um Fado próprio. Um Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Não vale o meu. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. Fado que cada dia mais tem a minha personalidade. A CIDADE NO BRASIL